Em Minas Gerais, quem é dono de algum veículo automotor deve acelerar a organização dos compromissos para portar o CRLV 2024, viu? A cobrança do documento começa no mês de setembro, de acordo com os números finais das placas. O CRLV é um documento obrigatório para que veículos automotores possam circular legalmente por todo o território nacional. A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão divulgou as datas. Já no próximo mês, que é o mês de setembro, já estaremos cobrando as placas de final 1, 2 e 3. E assim sucessivamente, no mês de setembro, passado o mês de setembro, 4, 5 e 6 e outubro, 7, 8, 9 e 0. Então é importante se alentar que já no próximo mês, a partir do dia 1º, 1º de setembro, já estaremos exigindo o licenciamento 2024. Este oficial da Polícia Militar explica que o condutor abordado com o documento atrasado por falta de pagamento, além de pagar multa, pode ficar sem o veículo. É importante que a pessoa esteja atenta, verifique se não tem nenhum impedimento referente ao veículo, quer seja multa, algum tributo atrasado, taxa de licenciamento, alguma restrição judicial. Também é importante verificar, recal de veículo, é importante verificar também que isso pode travar o licenciamento. Travando o licenciamento, o exercício 2024 não estará presente no momento da fiscalização. Isso pode exigir na remoção do veículo e uma autuação que prevê uma multa de R$ 293,00, além de sete pontos na carteira. É uma infração gravíssima e pode trazer uma consequência para o condutor e os passageiros de ter o sabor de ter o veículo removido em uma fiscalização de trânsito. Marcelo é fotógrafo e precisa estar com o foco constantemente no trânsito. Ele conta que sempre se adianta para ter a documentação em dia e já está com o CRLV 2024 em mãos. Vida de fotógrafo não é fácil, a gente é autônomo, então tem dia que você tem dinheiro, tem dia que não tem. Então assim, quando chega janeiro, o primeiro dinheiro que sobra ali eu já direciono para pagar a documentação, porque eu não gosto de andar com a documentação fora do prazo para evitar, isso que eu já citei aqui, de tomar uma multa desnecessária. Mas para os donos que ainda não estão com o CRLV deste ano, atenção na orientação da polícia. Verificar no departamento de trânsito, através do documento que ele está em posse, através do CRLV, pode ser o modelo antigo, verificar nos sites, nos diversos sistemas, se há alguma pendência referente a tributo, referente a multa, ou qualquer outra referente a qualquer que seja o impedimento. Faz essa verificação, acerta aquela tributação que esteja porventura errada, que não esteja pago, e assim o documento será girado, então estará com o documento 2024 em mãos, poderá transitar normalmente sem ter nenhum problema. Caso o condutor prefira, a versão impressa do CRLV pode ser obtida pelo site da Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito, também pelo MGP, pelo site da Senatran ou ainda pelo aplicativo da Carteira Digital de Trânsito. Mas atenção, o documento precisa ser impresso em papel sulfite, formato A4 e em tinta preta. Marcelo diz que apesar de ter o CRLV digital, não abre mão da versão impressa. Aliás, ter o documento impresso é uma recomendação da polícia. Eu acho o digital mais prático, né? Mas eu não abro mão do impresso ainda. Por quê? Você pode chegar numa situação de ficar sem bateria, a viatura que te abordar pode estar num problema de sinal ali, não conseguir fazer a verificação online, e aí você está com a documentação legalizada, sem como comprovar, e vai ter a infração do mesmo jeito. Então eu ando com os dois, tenho no meu celular o digital, e ando com o impresso, porque se acontecer uma necessidade, você está ali amparado. Então eu não aconselho abrir mão do impresso ainda, eu acho que não é muito riscado.